Boa noite a todos, nós vamos abrir a coletiva com o técnico Tiago Nunes. As primeiras perguntas para quem estava no estádio. Boa noite, Tiago. Aqui é o Fichero da Rádio Corigão. Gostaria de saber o que representa a sua vitória para o Corinthians, já que o time vem de resultados não tão bons no Campeonato Brasileiro. É um momento de retomada, né? Sempre é importante vencer, ainda mais jogando fora de casa, um campeonato tão duro, tão equilibrado. Nós colocamos numa condição melhor de tabela. Compensa também, de certa maneira, o empate em casa que tivemos com o Fortaleza. Mesmo merecendo uma sorte um pouco melhor, o jogo contra o São Paulo acabamos saindo derrotados no último minuto. Mas resgata também a autoestima de todos que estão trabalhando muito para colocar o Corinthians numa posição que sabemos que merece estar, que é na parte de cima da tabela. Oi, Tiago. Boa noite. Flávio Ortega, repórter da ESPN. E aí, gostaria de te perguntar sobre o que aconteceu hoje durante o dia, né? Não é comum o ambiente de concentração, né? A gente, aqueles jogadores que estão aí focados no jogo, né? Sem ter ouvido o que a gente viu, né? Um vídeo sendo gravado e transmitindo informação, enfim, uma pseudo-informação. Queria te ouvir se isso chegou a atrapalhar em alguma coisa e influenciar o desempenho do time na tua visão. E ainda sobre esse assunto dos salários atrasados, se isso tem te atrapalhado em alguma coisa, um treinador se sente constrangido, tem algum tipo de limitação para cobrar um jogador que não recebe em dia ou a relação profissional de confiança plena, para que você se sente com vontade e confortável? Não existe relação de constrangimento, até porque temos uma convivência muito tranquila, muito transparente com a direção, com os jogadores. Os jogadores se manifestaram hoje à tarde, né? Por livre e espontânea vontade e foi muito, como tudo acontece aqui internamente, é muito tranquilo, né? Muito direto, não tem mal entendido. Sabemos e confiamos muito no que a direção vem fazendo a partir de agora e como tem sido sempre, é focar exclusivamente nos jogos, no que tange as coisas dentro do campo. Sou treinador de futebol e meu papel é trabalhar com os jogadores para tentar melhorar a equipe. Olá, boa noite, Tiago. Roberto Leói, aqui da Rádio CBN. Tiago, nos últimos dias, dois dirigentes do Corinthians foram questionados sobre a situação do time neste momento, com o Duílio Montevoltes e o André Sanches, e eles admitiram que é preciso uma vez de todos, né? Colocou que o Corinthians precisava estar jogando um pouquinho melhor, mas reiterava que é preciso de tempo para mudar uma filosofia. Como é que você recebe esse tipo de crítica, né? Que é uma crítica não só em cima de você, mas em cima de todos. Você também concorda que a essa altura, estamos no mês de setembro, o Corinthians tem que estar jogando melhor, Tiago? Boa noite. O Corinthians tem que jogar bem em qualquer circunstância, em qualquer momento da temporada, independente do momento que atravessa. É a cobrança. A gente sabe que um clube do tamanho do Corinthians precisa estar buscando resultados, mas também boa performance. A gente sabe que mesmo estando no mês de setembro, tivemos uma pandemia, né? Estamos tendo uma pandemia, uma parada muito grande. O trabalho foi retomado. É uma mudança de filosofia, de cultura. A cobrança é natural, é normal. E ainda mais vindo do Duílio, do Andrés, que são caras que têm total fluxo dentro do nosso trabalho, dentro do dia a dia, estão inteirados o que a gente está fazendo. E é uma satisfação natural ao nosso torcedor, que também busca e pede que a gente jogue bem sempre. Não vai acontecer todo jogo, mas a gente está tentando dar o máximo, se esforçando para a gente conseguir achar uma regularidade, não só em termos de resultados, mas também com atuações. Boa noite, Tiago. Eu queria saber o motivo da substituição do Camacho para o Gabriel, se você pudesse explicar para a gente se foi uma questão física do Camacho, com falta de ritmo ou da lesão até que o tirou do último jogo. Gostou uma opção técnica sua e aí você pode explicar para a gente o que você tentou. E também perguntar sobre essa questão física do Corinthians. A gente tem percebido que o Corinthians não tem voltado para o segundo tempo no mesmo ritmo da etapa inicial. Se isso de fato tem a ver com o certo desgaste físico pela maratona de jogos, algumas substituições que você tem feito no segundo tempo, também parece ter mais relação com o cansaço dos jogadores até propriamente do que com uma opção técnica sua. Então, são essas duas perguntas. Obrigado. Boa noite. A substituição foi uma opção tática, tendo em vista que o Goiás não jogou com um 9 de referência, jogou com um jogador móvel, um meia atacante que fazia flutuação e criava uma superioridade numérica no nosso meio campo. Para tentar neutralizar isso, o Gabriel é um jogador que tem uma característica um pouco mais forte na parte defensiva, para tentar neutralizar esse jogador a mais que o Goiás tinha pelo meio campo e dar um pouco mais de liberdade para o Cantillo ser um jogador no entrelinhas para chegar mais ao ataque. Sobre as substituições, é muito mais a ver com o nível de concentração no nosso retorno. E nem sempre porque se sofre um gol é porque faltou atenção. Às vezes é algo do jogo, é mérito do adversário. Nós temos que estar sempre, lógico, tentando diminuir a margem de erro para voltar cada vez melhor, tentar buscar sempre, quando tivermos em vantagem, um segundo gol. Isso é uma filosofia que a gente tem tentado sempre repetir, que os atletas não se contentem com um a zero, busquem um segundo, terceiro gol, para a gente trazer a tranquilidade para nós dentro do campo. Mas não tem nada a ver com a parte física. A parte física, todas as equipes estão sofrendo, principalmente as equipes que iniciaram após a liberação da CBF, do Campeonato Paulista. Tivemos equipes que já são conhecidas, que iniciaram bem antes a preparação, que tem certa vantagem. Então as equipes estão em um nível muito parecido fisicamente. Estamos usando as cinco substituições também para precaver alguns jogadores que podem sentir algum tipo de lesão. Então a questão toda é que a equipe está respondendo muito bem, tendo em vista que tem conseguido manter uma regularidade também em termos de repetição de jogadores que vêm atuando. Boa noite, Thiago. Rodrigo Vessoni, do Portal Meu Timão. Eu gostaria de saber, em relação ao jogo de sábado, tempo curto é de preparação, mas de qualquer maneira vai ser o primeiro jogo do estádio. Depois de todo esse barulho que foi feito com o nome do estádio, a mudança do nome do estádio. Então, na prática, vai ser o primeiro jogo desse novo nome do estádio, como se fosse o novo estádio. Eu queria saber se, de alguma maneira, se torna um jogo diferente para vocês, um jogo mais especial para o clube, por ser o primeiro ali, do que vocês entram na história ali, como o primeiro jogo, já com o novo nome do estádio, que deve durar por 20 anos aí. Eu queria saber se, de alguma maneira, se torna um jogo especial para vocês. Todo jogo pelo Corinthians é especial. Independente da situação que seja, qualquer atleta que defende o Corinthians, a gente da comissão técnica que está dirigindo a equipe, tem que se sentir honrado e tratar todo jogo como especial, porque é uma oportunidade para poucos. A gente sabe que é um momento especial do clube também, esse batismo que a Arena recebeu. Agora, nós temos que focar no que a gente vai fazer dentro do campo, até porque seria trazer, talvez, uma pressão a mais para os jogadores, que já tem uma pressão natural de jogar no Corinthians, por se tratar desse momento importante. A Arena já existe faz algum tempo, já foi inaugurada, já tiveram esses jogos marcantes, a gente tem que tentar fazer nosso papel e buscar uma grande atuação. Tiago, boa noite. João Paulo Capelanes, da Rádio Bandeirantes. Tiago, pela 17ª vez seguida, você entrou em campo com uma escalação diferente. Por que tanta dificuldade em achar um time e por que sempre as vezes alterações? Obrigado. Porque são sempre os mesmos atletas, a gente não muda de grupo de atletas a cada jogo. E as escalações, elas mudam, como todas as equipes mudam. Se você fizer um levantamento de todas as equipes, espero que você faça isso, vai perceber que todas as equipes acabam tendo jogadores de um jogo para o outro que vão mudando, por vários aspectos. E pode parecer que não, mas a gente está em meio a uma pandemia, teve uma parada aí de uma quarentena de quatro meses, os jogadores estão jogando a cada três dias, e a memória curta às vezes faz não esquecer, esquecer desse tipo de detalhe. Então a gente tem um cuidado para preservar muitos atletas, e muitas vezes troca a característica de um jogador pelo outro. Agora o elenco do Corinthians tem em torno de 30 atletas, a gente acaba utilizando os mesmos. Então, penso que é um parecer simplista da sua parte, a gente tem tentado melhorar cada jogo, e principalmente oportunizar todos. Se você fizer um levantamento, eu sou um treinador que costuma oportunizar todos a jogar. Isso é importante para a gestão do elenco, é importante para deixar todos motivados, é importante para valorizar os atletas que o clube tem também, e para mim isso é um papel do treinador, oportunizar todos, e não necessariamente você tem que ter uma equipe base durante todo o campeonato ou uma temporada. Oi, Thiago, boa noite. Bruno Cassouce, do GE. Eu me permito fazer uma pergunta que foge um pouquinho do jogo de hoje, Thiago, porque também a gente não tem a oportunidade de falar com você na semana. Eu gostaria de saber a respeito da denúncia da procuradoria do STJT em relação ao jogo que vai ser julgado, pode pegar uma suspensão de 4 a 12 jogos pelo incidente do majestoso clássico de domingo. Eu queria saber o que você achou do lance, o que você achou da denúncia, e o que pode representar essa ausência do jogo para o Corinthians. Obrigado. Olha, não tem como a gente fazer um prognóstico do que vai acontecer. Até porque as imagens são muito claras, mostra o João empurrando as costas do jogador do São Paulo. Muitas vezes as pessoas já estão acusando, sem ter uma prova concreta, que ouve um soco. Isso é algo que tem que ser tratado com muita cautela, porque o João é um atleta que tem um histórico, que não tem nada que venha contra ele, é um cara que não tem nenhum tipo de problema por briga, por discussão dentro do campo. Tem coisas que acontecem dentro do campo, que pela falta do torcedor, ou até mesmo pela quantidade de microfones, acabam sendo captadas e tratadas de maneira, às vezes, não ideal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela. O ideal seria sempre que a gente pudesse falar de futebol, de parte tática. Infelizmente, esses assuntos de fofoca e dessas confusões sempre vêm à tona. E a gente espera que isso passe o mais rápido possível, porque o João é um cara importante para o Corinthians, em qualquer circunstância. Bem, boa noite, Thiago. Meu nome é Marco Bell, sou da Rádio Transamérica. E eu queria perguntar a respeito do Luan, se você ainda acha que as críticas da torcida do Corinthians ao Luan têm sido exageradas. E se você acha que o Luan é esse que está em campo, é esse que esteve em campo hoje em Goiânia, que esteve nos últimos jogos, se o futebol do Luan é esse mesmo, ou se tem como ele melhorar a qualidade do futebol e voltar a ser aquele jogador que foi eleito alguns anos atrás e melhor das Américas. Obrigado. O Luan é um atleta que tem todo o respeito nosso, um cara esforçado no dia a dia, um cara que é tratado como os outros. Existe, sim, uma cobrança exagerada em cima dele. Existem críticas que são construtivas e críticas que são baseadas em função da destruição. Eu preciso, por costume, eu acabo focando muito mais na parte positiva, nas críticas positivas, que a gente pode fazer o atleta melhorar. A gente sabe que há uma pressão gigantesca jogar no Corinthians, pressão essa muitas vezes construída de maneira desnecessária, mas que fazem parte do futebol, fazem parte da história do Corinthians. O Luan é um cara que tem todo o nosso respeito, todo o nosso apoio, independente das circunstâncias que possa atravessar dentro do campo. Não existe dois Luans, é o mesmo que jogou nesse período que você citou, que está jogando agora. O que a gente tem que fazer é tentar organizar a equipe para deixar da melhor maneira possível que ele possa potencializar a sua parte técnica. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Eu queria saber por que o Corinthians não consegue, manter a intensidade no segundo tempo. Se é um trabalho físico que ainda precisa ser feito, ou é mais uma postura tática, uma estratégia do treinador mesmo, de ter o jogo em vantagem, e voltar no segundo tempo de uma forma mais defensiva. Isso é importante a próxima. Não, não teve questão tática hoje. A gente tentou manter um bloco médio, intermediário. Tem a característica dos jogadores, alguns sobrecarregados pela parte física, sim, pela sequência dos jogos. Então, naturalmente, a gente vai fazendo as trocas para tentar manter essa intensidade em alta. E não tem uma queda significativa, não. Até porque se houvesse, a gente não teria feito o gol no último minuto hoje, lutando até o final, criando chances. Então, tem que se valorizar o esforço de todos para que a gente pudesse conquistar essa vitória. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.